Alô pessoal, estamos com mais um vídeo de ônibus, bandas de cantores brasileiros conhecidos e nem tão conhecidos aqui hoje com nossa, nosso amigo, é, mas que que nosso amigo fez? o Moisés, até fez uma homenagem aqui pro nosso canal aqui, canal Carlão Costa, o Léo Rodrigues, que vai nos proporcionar aqui o som da hora aqui nessa viagem aqui, vai fazer um show ali, estamos em Lorena, em Taubaté e vamos até Guaratinguetá, pertinho, cento e poucos anos aqui, pra fazer mais um show lá, deixando um abraço pros meus parceiros aqui, que é o nosso parceiro é o, temos o Moisés, que fez essa linda esqui aqui, temos o Adriano Nogueira, que é da Extremo Games, a da Express, a empresa dele, temos o Felipe Alves, da Express Cavalli, temos o Fábio, o Fábio André, da Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio, Web Rádio Virtual, e também temos, ele tem a Rádio Tia Bailão também, e a Família Roda Brasil lá, que é da turma dele lá, do esquema dele lá, o Mônus Fornés tem várias esquinas lá no Sul lá, qualquer pedido pessoal no Sul, eu passo pra ele, lindo ônibus, valeu Moisés, estamos aqui na área com Léo Rodrigues, e com o busão do Carlão Costa, muito legal, o Carlão, canal do Carlão Costa, muito legal a música do Léo Rodrigues aqui, vamos seguindo em frente aí pessoal, Vou tirar uma foto, esqueci de tirar foto né, vim aqui e tira, vai dar uma travadinha mas depois ele está, vai sempre dar uma travadinha, vamos tirar as fotos aqui que é para nós colocarmos lá no Face, tira aqui ó, e vamos lá, e a saída aqui para, direto lá para a nossa querida Guarati que está perto de Aparecida do Norte, nós estamos perto da Aparecida do Norte também no Vale do Paraíba, se vocês conhecem aqui, e é um ônibus DD 1800 do Provec da Scania, um motor de 730 a cavalos pessoal vamos ver aqui para nós vamos, deixa eu ver aqui, acho que tem que entrar para a esquerda aqui, acho que tem que entrar aqui acho que é por ali que eu tenho que sair, Rio de Janeiro, vamos ver se a placa está certa, certo para aqui, Rio de Janeiro, que nós vamos direto para o Rio de Janeiro né, isso, deixa eu pôr o som do Léo Rodrigues aqui, que é nóis, o Léo Rodrigues, vamos lá , o Léo Rodrigues, vamos lá... mais um som do Léo Rodrigues, viatura da paixão esse som aqui pessoal muito legal vamos ai com leo rodrigues confesso que eu não conhecia direito o som dele é muito legal em viatura da paixão ai leo rodrigues novos cantores ai da nova geração saindo aqui de Taubaté um abraço pro nosso amigo nosso amigo Jan aqui de Taubaté do canal 3games e os nossos amigos também lá da terceiro filme carga da ta sempre no nosso músculo lá no bolho lá do Felipe Ropes ai pessoal esse é o canal eu também 3games muito legal esse canal ai do Jan muito legal marca de pode marcar que vocês vão sair pelo meu coração e o nosso canal também do nosso amigo extremo game que é do Adriano que é muito bom e do canal do TV Felipe Produções de vídeos antigos de jogos antigos é do Felipe Lopes então vocês podem lá TV Felipe Produções vou deixar ai a descrição hoje eu vou deixar mais o pessoal ai da Express Tabágio vou deixar aquela empresa mais virtual e do extremo game que é do nosso amigo Adriano Nogueira mas já esta fazendo a sorte do seu canal lá e logo estaremos mostrando aqui o endereço certinho pra vocês vergonha com o Léo Rodrigues aqui curtindo o som muito legal foi muito bom aqui esse blusão viu gostei mesmo abraço pro pessoal do Face ai o pessoal tava falando oh você não dá abraço pro pessoal do Face mais não tô deixando uma abraço pra aqueles amigos que querem algum vídeo ai vocês que assistem o meu vídeo no canal fizeram alguma publicatura e se queira deixa na descrição ai se inscrevam no canal e todo dia você vai ter um vídeo novo aqui com éditos ai você deixa lá quem tenta fazer eu faço pros meus parceiros e vamos tentar fazer sim se Deus quiser vai dar atenção no nosso canal agradecer os mil inscritos mais no canal simples você vê que é sem emissão sem nada na humildade a simplicidade olha a viatura na paixão que estamos apostando nesse segmento aqui de ônibus de cantores de bandas tem punk tem sertanejo de raiz sertanejo universitário com o Léo Rodrigues e tem sofrência tem brega tem tudo aqui aqui tem samba pagode tem de tudo aqui Amado Batista tem Leonardo José Rico tem de tudo então vamos aqui vamos vamos em frente aqui mais um pouquinho estamos chegando ali a Aparecida do Norte já está ali ali do lado vamos pegar mais uma música do nosso querido Léo Rodrigues segura ai Léo segura ai que eu vou buscar mais uma música sua tá certo Léo Rodrigues deixa eu ver qual música que eu vou pegar agora do Léo Rodrigues mas que eu vou pegar agora do Léo Rodrigues bêreir bêreira bêreira. bêreir bêreira 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 é isso aqui é bom em vamo lá é que eu to pegando aqui no Youtube pessoal hoje que não não temos o lá no no estamos sem o sem cd então estamos indo nos nos clipes dele é bom né pega as músicas boas as melhores que estão saindo olha o Léo Rodeiro pararam todo mundo aí é isso aí pessoal se inscrevam aí que legal temos Cristiano Araújo Felipe Araújo irmão dele só dá uma procuradinha aí vocês vão achar muito vídeo bacana agradecendo mais uma vez pelos mil inscritos aí que eu nunca me pensei que ia ter mil inscritos nesse canal os amigos agradecer os parceiros que fornecem as inscritas aí que são os parceiros que estão todo dia aí atendendo o pedido dos inscritos aí divulgando o trabalho deles aí também eu divulgo o trabalho deles também né ali é a parecida do norte cadê ele ali atrás atrás da parecida ali ali dá pra ver vamos em frente agora tiguesá muito legal gostei do vou pular no som do o som do Léo Rodrigues muito bacana olha lá a parecida do norte é a parecida que está ali olha o som aí temos vários vídeos aqui que terminam lá na parecida do norte ali começam temos ali Roberto Miranda que está aqui no mar temos Truidinho de Mossoró que está ali ali também tem o que tem de tudo procurando aqui no canal aqui no canal rica na rua rica 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 vamos em frente na parecida do chão rica rica até guaratinguetá rica eu já te peguei e te fiz agora é 18h45 chega quase a noite vai lá na barra mais um show do Léo Rodrigues é isso aí se inscrevam aí deem um toque aí um like aí Compartilhe com os amigos Para levantar o canal Para o pessoal Para o pessoal gostar Para o pessoal ver O pessoal O que está dando certo Se sentiu e fazem mais Não esqueça de nós Nossos 5 parceiros O Léo O Felipe O Moisés O Adriano E o Fábio Os 5 Os que estão mais na ativa Fazendo mais vídeos Mais inscritos para nós São o Adriano Nogueira O Moisés E também o Vamos terminar com mais um vídeo Mais uma música aqui Do nosso amigo Agora então Mais um vídeo Agora é Dó né Dó né Legal Vamos lá ver Essa música do Dó né Mais uma Música do Léo Rodrigues Aqui Então é Então é incentiva O pessoal fazer Fazer mais que Então o O Léo está meio afastado Mas o O resto do pessoal O Fábio O Fábio faz o pessoal do Sul Fábio André Da Rádio Tipo Agama E a Rádio 4 virtual Com o Pio da Rota Brasil Lá mas ele está fazendo mais lá do sul e se pega uma banda do sul por se querer querer lá tem que fazer, a gente faz, eu faço pra ele e o Andriano Nogueira da Amiexpress a empresa dele, que é virtual também, e do canal Estrebo Feliz e o nosso amigo Felipe Alves, que é lá da Espresso Tavares que agora está na Espresso Tavares, que é definitivamente a presidência, a administração, a presidência, tudo lá então é isso aí, tem nossos pedidos aqui, fazem as suas esquinas agora se você quiser uma esquina dessa aqui, você pode comprar pessoal porque ela não está, essas esquinas não são pra venda o pessoal eles, então quer dizer, não são pra download, é só pra venda se você quiser uma, o pessoal te fornece né só se você trabalhar na empresa, se você trabalhar na empresa você tem que comprar mesmo, tá? dois desses caras aí, o Felipe Alves e o Andriano Nogueira aí faz o pedido e tal mas é só aguardar um pouco aí, que logo eles vão liberar pra download aí senão eu vou fazer um pacote, que é baratinho e todos os cantores aí, que por enquanto estamos fazendo os vídeos né se você me amar, vou te amar além vai se mentir pra mim, vou te enganar vamos achar aquele local legal pra gente a cidade é pequena, não temos não temos é, muito é, local pra hotel né vamos para ali embaixo né Léo Rodrigues, os caras tiguetam muito legal os músicos do Léo Rodrigues aqui à esquerda só pra você saber o que eu senti no coração é isso aí, se inscrevam deixem lá para receber tudo quero receber todos os vídeos e todo dia vai ter um vídeo vídeo novo aqui pra você quando a gente gosta dói né o outro não se importa vamos terminar hoje aqui na nossa garagem o que eu senti no coração vamos terminar na nossa garagem aqui digo agora tiguetá vamos dar uma manutenção aqui no nosso ônibus e é isso aí pessoal ficamos por aqui até a próxima fiquem todos com Deus aí se Deus quiser teremos mais vídeos aí deem um like aí deixem também na descrição algum pedido valeu, fui! are you alone out here?